Tem uma pinta, né? Uma pitada de crueldade, assim, que traz alguns animes, alguns filmes de animes, de animações antigos. Cara, Estúdio Ghibli tem que estar na sua lista. Tira essa sua pele de japonês se você não assistir. Viagem de Chihiro. Aquilo é dragão, né? Você não assistiu Viagem de Chihiro. Mano, o que você tá fazendo, velho? Ó, ó, calma, calma. Estúdio Ghibli. Não assisti nada. Nem Totoro. Totoro eu vi no VHS. Não! Deus, por favor, não! Não! É tudo no Netflix, Jesus. Eu já baixei pra ver. Não, aliás, mentira. Opa! Como assim? Eu já fui tentar ver, mas não deu tempo, sabe? Mentira! O Estúdio Ghibli, cara, tem animações muito lindas. É, todo mundo fala que é bom pra caralho. O clássico da animação são histórias muito bonitas, são histórias emocionantes. Eu tentei ver um negócio lá da Netflix, era não sei o que lá dos gatos. Reina dos gatos, alguma coisa assim. É bom, é muito legal. Eu comecei a ver, eu vi, tipo, uns 20 minutos, depois eu parei nisso aí. Não achei essas coisas. Assiste Viagem de Shihiro. Cara, o Estúdio Ghibli tem uma característica que eu acho espetacular, que é uma inocência, a pureza, assim, na trama, nos personagens. Quando chega a parte do drama ali, tem uma pinta, né? Uma pitada de crueldade, assim, que traz alguns animes, alguns filmes de animes, de animações antigos. Cara, Estúdio Ghibli tem que estar na sua lista. Tira essa sua pele de japonês se você não assistir pelo menos alguma coisa de Estúdio Ghibli, cara. Isso é sacrilégio, né? Eu já vi o doutorou, eu já vi o doutorou. Estúdio Ghibli faz as crianças ficarem na frente da TV assistindo, não importa a idade. Minha filha era gostosa do doutorou quando ela tinha 5 anos de idade. Eu também. Eu via quando eu tinha essa idade, mas ou menos eu era criança, cara. Ghibli tem um clima bucólico que só eles conseguem. Acho que traduz uma agonia, assim, você fica aflito pela trama acontecendo ali. Tem que estar no seu currículo, cara.